Caraca, mano, é mó estranho não ser o arqueiro, não vestir o capuz, mas não dá, cara, eu, eu posso dizer que sim, eu fracassei nessa, nessa missão, não consegui honrar o legado que me apareceu na cidade. Encontrei alguém que realmente foi mais forte que eu, é, o chefe do crime realmente ganhou, não, não sei o que fazer, não, não sei, e é, é estranho, a situação é estranha de ficar sem usar o capuz, não, nada, só de pensar que eu, sei lá, fracassei no legado que meu pai deixou pra mim, eu, é a pior sensação no mundo. Tentei, sério, sei que você está me ouvindo em algum lugar, eu tentei, eu tentei mesmo, só que não, eu não consegui, infelizmente eu não consegui. Tentei fazer como o senhor me ensinou, mas não consegui, eles realmente são fortes, mais do que eu imaginava, digamos que eu subestimei muito eles, o chefe do crime é mais astuto do que eu imaginava, sem sombra de duas foi um dos vilões mais fortes que eu já enfrentei, mais forte até que o Prometheus, que na minha opinião ainda sempre foi o mais forte de todos, porque era impossível vencer ele, mas o chefe do crime ele não sei o que ele tem, que ele cara é invencível, faz mais seis meses que eu estou investigando o chefe do crime desde que eu voltei para a cidade e o máximo que eu consegui foi invadir esse prédio deles, ele reforçou a segurança pelo jeito, mano eu vou sair daqui, ele reforçou a segurança, o máximo que eu consegui foi invadir ali e tomar uma surra, tomei uma surra aqui, aquela vez que eu saí numa armadilha, fui sequestrado, meu melhor amigo voltou, entregou as informações que eu tinha sobre o chefe do crime, quando eu estava na frente, as informações foram entregues e eu voltei a estar cá zero, de novo, eu decepcionei você pai, eu sei, você confiava em mim, a mamãe, a Manu, mas eu tentei, fiz o meu melhor, só que eu nunca vou me perdoar por não conseguir honrar o legado que você deixou para mim, você deixou nessa cidade, seu nome, a nossa família devia proteger a cidade igual sempre foi feito assim, só que eu não consegui, eu não consegui, e agora eu não sei nem mais o que que eu vou fazer, eu vou muito provavelmente pegar um pouco do dinheiro da nossa família, vou investir em alguma coisa, vou abrir alguma loja, alguma coisa, chegou um momento tão difícil que eu estava demorando para fazer, a última vez que eu ia vir aqui, pegar meu comunicador e ativar um protocolo que eu jamais imaginei, desativar todas as funções da base, desligar todas as luzes, computadores, tudo, desligar softwares, todas as luzes, bloquear todas as entradas da base, desligar a base completamente, desativação total, e agora a vida que segue, espero mesmo que alguém na cidade consiga vencer o chefe do crime, porque, eles não precisam de um, uma pessoa igual eu, eu não sou o herói, se eu fosse aquelas duas pessoas que morreram, duas ou três pessoas que morreram no incêndio eu não teria morrido, mas, quem sabe, o Flash não venha aqui para a cidade dar uma força, elas precisam de um herói de verdade, não de mim, e o Arqueiro Verde, já foi o herói em dia, mas hoje, não é nada. Música